Na verdade, ó Pai, Deus eterno e todo-poderoso, é nosso dever dar-vos graças, é nossa salvação dar-vos glória em todo tempo e lugar, por Cristo, Senhor nosso. Que exasteis iluminar o ser no vento com o fulgor da Vossa graça, para que, nada preferindo ao amor de Cristo, se consagrasse com seus filhos ao serviço do verdadeiro Rei. Glorioso por seus milagres e célebre pela santidade, foi por vós estabelecido, Mestre Supremo da vida monástica, para que entregues a oração e a prática das virtudes, os homens vos buscassem de todo o coração e aos bens que no céu lhes preparaste. Por isso, com grande alegria, nos louvamos pelos imensos dons que nos destes em Vosso servo. Reunidos à multidão dos anjos, Erguemos esse sino a Vossa voz, Cantando ao maçado. Amém. Amém. Amém.